Eu acho que faltou um pouco de concentração, sobretudo depois que a gente fez o gol. Eu acho que a gente deixou o Globo muita vontade no jogo e eles acabaram ganhando confiança ali no final do primeiro tempo, conseguiram o gol de empate e consequentemente a confiança voltou para a segunda etapa, eles apertando a gente e a gente tendo dificuldade em se consequentemente ao que o Globo vinha desempenhando. Leandro, aí também não chega a passar, eu acho que até por isso o nível da cobrança, do que a gente viu acontecer no primeiro turno e acontecendo agora e o América tendo essa necessidade de ganhar o segundo turno? Sem dúvida, eu acho que a gente já vinha comentando com os atletas sobre essa situação de que a gente não poderia falhar, eu acho que tudo está transcorrendo aí para que a gente basicamente já está classificado, porém a gente precisa manter essa primeira colocação para ter a vantagem na final. Tendo essa vantagem na final é muito importante porque você joga com o regulamento. Menos uma rodada agora, a gente se mantém líder, então vamos ter esse tempo para trabalhar aí e corrigir esses erros que a gente teve aqui na partida contra o Globo para que não ocorra mais e a gente consequentemente consiga a vitória frente força e luz. Professor, o senhor falou sobre desatenção, principalmente na segunda etapa, a que se deve essa desatenção? Aquilo que a gente sempre fala, a gente tem que estar atacando preparado para defender e muitas vezes nosso sistema defensivo perde um pouco a concentração do adversário na questão do posicionamento e o adversário acaba sendo inteligente e agredindo o setor que está com essa falta de concentração. Mas enfim, vamos corrigir, teremos um tempo aí para poder corrigir e consequentemente conseguir a vitória.